E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar minha coleção de jogos de Nintendo Wii U. Um console, na minha opinião, muito bom. Pena que eu não fiz muito sucesso. E tem muitos jogos legais. Então vamos começar. O primeiro é o Nintendo Land. Praticamente é o jogo que vem junto com o console. Onde ele mostra todas as funcionalidades do controle, aquele controle com a tela. Tem vários minigames, mostrando todas as funcionalidades desse controle. O segundo é o New Super Luigi U. É a versão especial de 30 anos do aniversário do Luigi, né? Ele é praticamente igual ao New Super Mario Bros, né? O Wii U. Só é que você só joga com o Luigi. Aqui é a época do Clube Nintendo, né? Antes você podia resgatar com esses códigos jogos ou descontos. Aqui é a parte de trás. Um jogo muito bom de RPG. Monster Hunter 3 Ultimate. Esse aqui é exclusivo. É da plataforma da Nintendo. Feito pela Capcom. Feito pela Capcom. Jogo muito bom. Esse aqui é o Scribber Nut. O Limited. É um jogo bem legalzinho. Onde você é um menininho que transforma as coisas, né? Cria itens escrevendo. E eles utilizam a tela do Wii U, né? Do controle do Wii U. Pra você desenhar ou fazer a ação. Um dos poucos jogos que utilizaram bem. É aquela tela do Wii U. Completinho também. Esse aqui foi baratinho. Paguei na época 50 reais na época. Sonic Lost Worlds. Pra mim é um jogo bom do Sonic. Pena que poucos puderam jogar ele, né? Aqui o disco. Pra mim é um dos melhores jogos de Sonic. Em 3D. Mas eu acredito que ele não irá pro Switch. Uma versão pro Switch. Pra ele. Mas quem teve a oportunidade de jogar. Sabe que esse jogo é bom. Mario e Sonic Olimpíadas de Inverno de 2014. Opa, quase eu dei a câmera. Um jogo muito legal. Dos esportes olímpicos. Oficiais de Soshi. 2014. Utilizando os personagens de Sonic e Mario. Podendo jogar até em 4 pessoas. Utilizando os controles do Wii. Porque a vantagem do Wii U era que você podia utilizar os controles de Wii em alguns jogos. Jogo bem bacana. Aqui. Game Wario. Game Wario é uma versão melhorada da versão de 3DS. E como o Nintendo Land. Tem vários minigames. Que mostram toda a funcionalidade do controle desse daqui com a tela. Sempre quando eu vejo esses jogos eu vejo como a Nintendo usou pouco. Essa possibilidade dessa tela. Porque tinha muito... Podia ter sido muito usado. A ideia foi muito boa. Mas mal utilizada. Aqui é um outro joguinho baratinho. É o Hot Wheels. É um joguinho básico de acrobacias. Você pega o carro, o moto. Do Hot Wheels. Que são réplicas dos carrinhos do Hot Wheels. E você tem que fazer algumas missões de manobras. É um joguinho legalzinho. Pra passar o tempo. Mas enjoa rápido. Um dos melhores jogos do Wii U. O Super Mario 3D World. Você pode jogar até em 4 pessoas. Surgiu a nova transformação do Mario. Que é o gatinho. Totalmente em 3D. Se você tiver a oportunidade de jogar. Jogue. Porque vale muito a pena. Os jogos de Mario sempre valem pena. Agora um jogo que eu tenho lacrado. Just Dance 2015. Eu não gosto de Just Dance. Mas peguei por causa do preço. Como vocês podem ver aqui o preço. Paguei 2 reais nele. E querendo ou não. É um dos poucos jogos. De outras produtoras. Tripars. Lançado por Wii U. Para vocês podem ver. É da Ubisoft. E pelo preço. Eu não deixei passar. Esse aqui. O Hyrule Warriors. A fusão perfeita. Do Legend of Zelda. Junto com o Dynasty Warriors. Praticamente. Você sai com o Link. Destruindo tudo que aparece pela frente. Inimigos. Vocês podem ver aqui. Essa versão aqui. Foi lançada também. Para o 3DS. Também está muito legal. E eu sempre gostei desse estilo. Warriors. Agora. Vamos de Ninja Gaiden 3. Essa aqui é a versão brasileira. A versão na época que a Nintendo ainda estava aqui no Brasil. Porque. Ela tem a luva. A luva é traduzida em português. Vocês podem ver aqui em cima. O Renascer da Violência. Aqui. É o jogo. Ele é a versão do Ninja Gaiden 3. Tirando os bugs. Que tinha na versão. Na versão original. O jogo muito bom. Utilizando. Os controles do Wii U. Eu achei que ficou muito mais fácil de jogar. Do que nas outras plataformas. Olha a moto. E ele é da Tecmo. Tecmo né. Jogo muito bom. Agora. Um que não pode faltar. Para quem tem Wii U. Mario Kart 8. Não tem nem o que dizer né. Um jogo bom. De corrida. Com a possibilidade de usar o controle. Que é de movimento né. Ou com o volante. Para correr com o kart. Lançou a versão atualizada. Para o Switch. Então esse daqui ficou com o precinho mais. Acessível. Se tiver oportunidade de pegar. Pegue. E o último da minha coleção também. É o. Super Smash Bros. Wii U. Um jogaço de luta. Podendo ter telas com até oito jogadores ao mesmo tempo. Compatível com todo tipo de controle. Desde os de Gamecube. Até a versão final do Wii U. Com aparições de vários. Lutadores inesperados. Como Claude. Ryu. Esse aqui é um jogo que. Vale muito a pena ter na sua coleção. Super Smash Bros. Wii U. Então é isso pessoal. Essa foi minha coleção. De jogos de Wii U. Na minha opinião. Quem tiver. Puder. Ter um Wii U. Pode pegar. Porque os jogos estão ficando baratos. E o videogame. Ele é bom. Não fez sucesso. Mas. Tem bastante jogo bom. Então é isso pessoal. Se gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o Jota Turbo. E até a próxima.